Muito bem, então, nosso abraço fraterno, solidário a todos que estão tendo a oportunidade de nos acompanhar nesse momento e possivelmente aqueles que terão condições de fazer em outra oportunidade. Quero também agradecer muito esse formato, essa iniciativa que você, Antônio, dentro do site, outras palavras, está construindo, essa é uma fala de abertura e tem uma sequência bastante interessante, bem como a Fundação... O nosso amigo Toro, que fez uma fala com esse tipo de intervenção articulada e participativa. Bem, nós tivemos aqui a oportunidade de ter um panorama bastante realista, com informações empíricas, e uma interpretação bem fundamentada da professora Manilani, a quem parabenizo pela sua trajetória. E bem como teremos aqui na sequência o Danilo, que certamente nos trará uma visão de dentro de alguém que está, na verdade, envolvido com as tarefas de luta em torno da problemática do trabalho no Brasil, pelo menos uma parte. Talvez o que eu pudesse contribuir, oferecendo uma interpretação, talvez de longo prazo, que em alguma medida complementa ou cresce a exposição do Marilana. Então, na verdade, quero aqui ressaltar duas coisas. A primeira é aquela que diz respeito ao entendimento que nós estamos vivendo diante de uma terceira fase do trabalho no Brasil. Então, me parece isso importante ressaltar, porque essa terceira fase resulta de um entendimento acerca de uma mudança de época no Brasil. De maneira geral, as narrativas que nós temos hoje no Brasil são narrativas que não partem desse entendimento que há uma mudança de época, mas sim que há uma época de mudanças. Ou seja, é uma época que continua a sociedade urbana-industrial, uma sociedade que perdeu algo, mas pode ser recomposta e nós perdemos algo de muitas vezes, porque as mudanças vêm de fora e sobre as quais nós não temos governabilidade. Então, é a mudança da globalização, é a mudança tecnológica, é a mudança climática, enfim, mudanças nas quais nós não temos governança e, portanto, o nosso papel tem sido de se acomodar a essas mudanças. Mas, na realidade, a tarefa, a interpretação e as ações se dão nesse quadro que a sociedade é praticamente a mesma. Ou seja, é uma época de mudanças, que, em geral, mudanças ocasionadas de fora. Eu não vou por conta do pouco tempo, nem vou avançar nisso. Bem, a minha hipótese de trabalho é aquela que nega isso. Na verdade, não se trata de uma época de mudanças, se trata, na verdade, de uma mudança de época. E, nesse sentido, essa mudança de época só pode ser comparada, ao meu modo de ver, a dois outros momentos fantásticos do Brasil, que foram as décadas de 1880, quando nós tivemos, na realidade, a transição da monarquia e império para a república e do trabalho forçado, escravo, para o trabalho livre e assalariado. Ou, se quisermos, a década de 1930, também, que é uma mudança de época, que está relacionada ao abandono da sociedade agrária, uma sociedade comandada de fora, para uma sociedade urbana e industrial. E isso significou uma mudança na forma de nós entendermos o trabalho. Um trabalho fundamentalmente assalariado e conduzido por uma regulação que dava cidadania às pessoas. Então, a minha hipótese, ressaltando novamente, é a hipótese que, está certo, nós estamos vivendo uma terceira fase do trabalho e ela se deve a uma mudança de época no país. Essa mudança é pouco compreendida, especialmente no nosso campo, no nosso campo do progressismo, no campo da esquerda, está certo? E talvez isso ajude a entender por que a nossa capacidade de liderar essas transformações tem sido contida, tornando, em grande medida, as nossas críticas impotentes e meramente contemplativas do que está ocorrendo. Em síntese, e forçando aqui, para o que eu quero dizer, a nossa posição, ao invés de ser aquela comparável aos abolicionistas, que na década de 1880 se propunham a mudar a sociedade, abandonar o arcaísmo que era o império e a escravidão, nós nos aproximamos mais dos monarquistas e dos escravistas a tentar manter um regime político de um império apodrecido e um atraso no modelo econômico vigente até então. A nossa postura de incompreensão à mudança de época nos leva não a nos aproximar, como foram os tenentistas na década de 30, que lutaram por uma outra sociedade, por uma sociedade que superasse o atraso, negasse, abandonasse o atraso que vinha de uma sociedade agrária atrasadíssima, primitiva, como era o Brasil, até a década de 20, para nos confundir nos dias de hoje como se fôssemos da oligarquia agrarista a defender uma república velha, arcaica, empodrecida e um modelo econômico decadente que vigia no Brasil. Hoje nós estamos numa posição de acreditar que é possível retomar a velha industrialização, uma industrialização degradante do meio ambiente. Hoje nós somos convencidos que é possível retomar a estrutura corporativa das relações de trabalho, desejando que os sindicatos sejam financiados da maneira com que nós sempre fomos críticos. Ou seja, nós estamos, de alguma forma, lutando para uma continuidade de uma república corrupta e empobrecida, apodrecida essa república, que não nos representa no sistema político, ela não nos representa instituições corruptas que nós temos hoje. Nós estamos dando validade a isso, justamente tentando fazer com que o Brasil possa voltar a um período que já está cada vez mais distante. Então, a minha ênfase nesta abertura se dá basicamente por tentar compreender o momento que nós estamos vivendo. É um momento de abertura, é um novo horizonte. E tal como foi na década de 1880, como foi na década de 1930, é uma década que nos permite, um momento que nos permite fazer a história com as nossas próprias mãos. Nós não a faremos se continuarmos prisioneiros a uma visão do passado, a uma visão de quem já morreu e não existe mais. Nós continuamos sendo governados pelo passado. Então, nesse sentido, eu quero dar uma ênfase e tentar, em rápidas palavras, traduzir o que é essa nova fase do trabalho. Uma primeira fase foi a fase que durou mais tempo, quase quatro séculos, que foi a fase do trabalho escravo, trabalho forçado. Uma segunda fase se deu praticamente por 100 anos, entre 1889 e 1989, que foi a fase do assalariamento, a fase da tentativa de tornar esse assalariamento regulado, formal, com direitos, com representação, que é basicamente a estrutura corporativa de relações de trabalho, que é oferecer sindicato à representação, que dá identidade e pertencimento, oferecer direitos a quem tem essa carteira assinada de trabalho, e uma justiça do trabalho para administrar os conflitos individuais ou coletivos do trabalho. Ora, a meu modo de ver, isso está se perdendo muito rapidamente desde 1990, que dá à luz a essa terceira década, terceira década, essa terceira fase na realidade de um trabalho cada vez menos assalariado, cada vez menos protegido pela perspectiva do assalariamento, e, obviamente, diante do desmonte da estrutura corporativa das relações de trabalho. Essa fase nova do trabalho, ela resulta do declínio do capitalismo. O Brasil vive hoje um capitalismo em decomposição. Só não vê quem não quer, está certo? Esse capitalismo está nos fazendo perder posição relativa em termos mundiais. Nós que, em 1930, representávamos menos de 1% do PIB mundial, chegamos a representar 3,2% do PIB mundial em 1980. Hoje, o Brasil representa menos de 2% do PIB mundial. Não apenas podemos descrever que a riqueza que o capitalismo gera no Brasil é uma riqueza velha. 50% da riqueza dos ricos é herança. Não podemos continuar, portanto, defendendo este modelo de capitalismo, porque esse modelo não nos permite oferecer um horizonte para todos, a não ser cada vez mais uma parte, uma parcela dos trabalhadores. O que nós estamos vendo nesses últimos 40 anos, portanto, de 1980 para cá, de 1980 a 2020, se quisermos fazer uma comparação, não é? É a estagnação da renda per capita. Em 2019, a economia brasileira era quase 4% menor do que havia sido em 2014. Com a queda do PIB neste ano, possivelmente, em 2021, a renda per capita do brasileiro estará praticamente equivalente à que era em 1980. Me parece, portanto, um equívoco o nosso campo ficar defendendo que é possível retomar, voltar. Não é possível. Se trata, na verdade, de um capitalismo em decomposição. precisamos, portanto, voltar a uma visão fundamental do que seria um pós-capitalismo no Brasil. Antes disso, quero chamar a atenção para o fato que a experiência que tivemos do ciclo político da República, da Nova República, diferente da experiência do ciclo democrático de 1945 e 1964, em que teve protagonismo o PTB, embora o PCB era muito importante, mas não era legalizado, foi um ciclo político em que o trabalhismo lutou pela expansão das forças produtivas e pela industrialização. O período de 1985 para cá, o ciclo político da Nova República, em que o PT teve uma parcela fundamental, inegável, na melhora das condições de vida da classe trabalhadora, se caracterizou muito mais pela gestão do imenso excedente de força-trabalho que foi sendo gerado ao longo dessas quatro décadas de um dinamismo, de uma acumulação de capital extremamente contida. O que nós percebemos, e que as estatísticas não mostram, não porque não querem, porque é mais complexo mostrar, é que a imensa massa de população sobrante, as necessidades do capital, foi sendo gerida por duas formas ao longo dos últimos 30 anos, por duas formas de gestão desta massa sobrante através do Estado. De um lado, o Estado social e, de outro lado, o Estado policial. O Estado social foi aquele que permitiu, através da Constituição de 88, ampliar o fundo público. Mas um fundo público que cresceu, basicamente, tributando a classe média e, sobretudo, os pobres. Isolando, isentando os ricos. Seja pela reforma de 1995, que isentou lucros dividendos, seja pelas mudanças que Collor fez, reduzindo a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física, de 45% para 25%. Portanto, essa massa de recursos que o Estado teve se mostrou até insuficiente para fazer essa gestão pública e dependeu cada vez mais dos recursos que não foram pagos na forma de imposto dos ricos, mas que geriram a dívida pública. Essa é a equação que o neoliberalismo implantou e, até agora, não foi resolvido. Então, o que nós tivemos? Através do aumento do fundo público, a população que dependia de transferências de renda do Estado, em 1985, não chegava a 3% da população. Em 2014, nós chegamos a 27% da população brasileira, depende de transferências do fundo público, seja através da previdência, da pensão, do benefício de prestação continuada, do seguro-desemprego, do Bolsa Família. Ora, em 2020, num governo dito neoliberal, em que seu ministro da economia é ultraliberal, está certo? Nós temos 40% da população dependendo do fundo público atualmente. Esse governo, que é contra o Estado, foi capaz de administrar um orçamento extraordinário para não mexer no orçamento oficial e, portanto, não dar conta das questões colocadas pela Emenda Constitucional 95, foi criado o orçamento de guerra. Quase 8% do PIB gerido por atual governo para permitir justamente essa imensidão de recursos colocados a uma massa sobrante da Força de Trabalho. Isso significa dizer que, neste ano, o déficit público será em torno de 17% a 18% do PIB, jamais visto, especialmente por quem dizia que o problema do Brasil era o Estado, o Estado gastador, corrupto. Nós podemos ter, neste ano, se somado esse excedente, para além da arrecadação, em torno de 16% do PIB, com a carga, com a receita das três esferas da União, dos estados e municípios, nós podemos ter um Estado que administrou cerca de 51% a 52% do PIB brasileiro. Isso era impensável. Então, isso demonstra, a meu modo de ver, um capitalismo em declínio. E nós não podemos ficar querendo sustentar este peso, está certo? Deste cadáver. É preciso, portanto, trabalhar numa outra perspectiva. Essa outra perspectiva significa não apenas olhar o Estado de bem-estar social como uma questão de horizonte protagonizador de um dinamismo do próprio sociedade, mas também negar e superar o Estado policial, que é outro vetor de administração desta massa sobrante de força de trabalho, que é, basicamente, não é? A administração através da execução, da morte, do assassinato, do homicídio. Nós vivemos num país que cerca de 60 mil pessoas são assassinadas. Segundo as Nações Unidas, o país que tem mais de 10 mil homicídios já pode ser considerado o país em guerra civil. Ora, isso era o que nós tínhamos nos anos 80. Nós aumentamos, multiplicamos por seis vezes nos últimos 40 anos. Se nós somarmos o número de assassinatos do Brasil da década de 80 para cá, são 1 milhão e 600 mil pessoas assassinadas no Brasil. Isso são pessoas que estavam na força de trabalho e que foram excluídas pelo fim da vida. De outro lado, nós temos o Estado policial aprisionando pobres, pretos, negros, pessoas que estão excluídas cada vez mais pelo aprisionamento. Nós tínhamos 90 mil pessoas presas em 1990, hoje nós estamos com quase 900 mil pessoas presas. E sabemos o perfil não apenas dos mortos, mas também dos presos. É essa massa sobrante que esse capitalismo não tem mais capacidade de recompor. Então, nesse sentido, me parece importante tratarmos cada vez mais de que saídas temos. Não acredito, portanto, que a saída seja a manutenção de uma época. Pelo contrário, precisamos iniciar iniciar uma outra época, uma época que está se dando pela prática e que a extrema-direita identifica muito melhor do que nós e está operando com ela. Assim como as igrejas, assim como o crime organizado, que são instituições que estão à frente, oferecendo esperança, oferecendo, na verdade, alternativas a essa massa miserável, sobrante. como nós, do nosso ponto progressista, que trabalhamos com a utopia, pois acreditamos que o futuro pode ser melhor a partir da integração, articulação, para mudar a realidade. Certamente isso diz respeito a um conjunto de ações que refere-se aos partidos que temos, refere-se aos sindicatos, associações que são herdeiras da sociedade urbana industrial, que não existem mais. É preciso repensar essas instituições num outro horizonte. Nós estamos aqui trabalhando no campo das ideias. Sabemos perfeitamente que as ideias não vão mudar a realidade. Quem muda a realidade são as pessoas, são os coletivos, são ações concretas. Agora, as ideias podem mudar as pessoas e se nós mudarmos as pessoas, nós vamos mudar mais rapidamente a realidade em torno de um futuro, de um projeto civilizatório, de um futuro promissor. Eu acredito nisso e trabalho nesse campo das ideias. Muito obrigado, Antônio.